Apresenta as moedas aí, vai cheirar. O letão, meu papai. E é o seguinte, rapaziada. Então, vamos lá fazer o mexão. Depois o Wesley puxa lá. O Wesley faz o que ele quiser fazer nas edições, meu garoto. É o seguinte. Vamos em busca do guletão. E é isso aí. 6 mil moedas já tá ali. Já fiz aí a aquisição das moedas. Quem estiver no YouTube aí, galera, estiver assistindo a gente, deixa o like, se inscreva no canal. A meta aqui não é o Van Basten e nem o Raikam, cara. A meta aqui se chama guletão, tá ligado? Guletão é o cara que a gente quer. Léo, não acho justo se ganhar os jogadores, e você sempre é ajudado pela coisa. Não tem nenhuma dor de cabeça nesse jogo. Pois é, rapaz. É complicado, né, AF? Grande AF aí, rapaziada. Quem não sabe, AF é monstro aí também. Faz live aqui na Twitch lá pelo PlayOne. Monstro sagrado. Vamos que vamos. E é isso aí. Beleza? Vamos em busca do homem. 6 mil moedinhas aí. Me papacito. A meta todo mundo já sabe, né? A meta todo mundo já sabe. E é ele. Caixinhos. Guletão clássico camisada. 10. Já tem o time pronto pra você, meu garoto. Te esperando. Pois é, cara. Eu não queria que você viesse agora, não, né? Pra me fuder, não. Meu cartão tá daquele jeito. Me massacrando. Mas por você vale o sacrifício, caixinhos. Caixinhos. Tem cara que tem cara revoltado que eu falei que eu amo Arrascaeta. Eu te amo, Guletão. E a cara falando, ai, esse Léo aí que ama. O cara tá falando que ama homem. Ai, ai. Esse cara é mal amado. Eu te amo, Guletão. Aê, Caixinhos. Eu te amo. Tu tem estilo. Tu tem panca, papai. Vamos pra cima, meu garoto. Guletão. Chega chegando, Guletão. Guletão, Caixinhos. Vamos de primeira. Mostra pra Konami que a gente gasta mesmo. Manda de primeira pra deixar os caras putos. Manda de primeira. Manda de primeira. Não mandou porra nenhuma. Vai tomando. Começou. Ai, eu nem mandei os caras embora, cara. Tô loucão. Beleza. Mas vamos lá. Depois eu te... Conversei, conversei. Não mandei ninguém embora nessa hora. Boa tarde, meu querido. Fala comigo, Elzito Secadu. Bora. Olha o Brahim aí, ó. Meu Deus, que delícia. Bora que bora. Brahim, camisa 10. Meu Deus, que delícia. Oxi, campanha concluída do quê? Pelo amor de Deus. Que delícia do Rafa, Léo. Alessandro Benadés. Quando eu falo do linguiça... Quando eu falo da linguiça, o pessoal me zoou. Ah, Léo, ó. Pelo, se for rar. Não, não, não. Vou parar esse pego. Vou parar. Cancela o pego. Cancela o pego. Ele pede, né? O que é o negócio de pego? Linguinha de linguiça? Ô, Xanaína. Ô, Xanaína. Que negócio de linguiça é esse, Xanaína? Vamos lá. Pô, rapaziada, é o seguinte, mano. Pô, pior que agora... Ô, Eddie, você vai ter que cortar aquela entrada linda, maravilhosa, e vai ter que esperar que agora eu vou ter que mandar os caras embora, mano. Não tem o que fazer. Eu fiz merda. É sempre... Não adianta, não adianta. O stream é incompetente. Um certo erro do stream aí, e vamos que vamos. Depois você volta pra parte dos packs, peraí. Olha lá. Eu te odeio, fuleiro. Isso é culpa do fuleiro, cara. Eu? Cara, eu fiquei me na hora em pé aqui tirando foto da tela da televisão pra você. Cusão do caralho, mal agradecido. Fala aí, fuleiro. Porra, mano. Averte a caixa, Léo. É, vou reverter minha mão no meio da tua cara. Bora lá, rapaziada. Tá aí, ó. Pera aí. Módulo seleção, bora ver aqui agora. Pera aí. É, o Origi... O Origi tá lá ou não tá não, né? Rebique. O Origi tá. O Origi tá? Tá, deixa eu só confiar. O Brarrinho, eu acabei de tirar o... O Brarrinho, então, não tinha não. Acabei de tirar agora o Brarrinho. É. Eu sei que é que o peso da secação tá grande, mas nós vamos em busca dos meninos. Bora lá. Continuando a saga aí, vamos que vamos. É contigo, Wesley, na edição. Bora que bora. Boa tarde. Fala, Alexandre. Boa tarde, parceiro. Primeiro Zale. Tamo indo aí. Tamo caminhando. Mais uma Liga Italiana. Quatro estrela pra começar. Quem és tu? Olivier. Tá setado, hein? E eu vou montar o time do Milan. Então, eu vou deixar ele quietinho aí, cara. Quietinho aí. Não vou te mandar embora, não. Eu vou montar o time do Milan. Eu acho que o Roma, cara... Ó, os times que eu vou jogar a copinha, tá? Milan, Roma e também o Napoli, cara. O Napoli tem muito jogador especial. Tem muito jogador especial do Napoli, cara. Então, eu acho que a Inter também tem uns ali, uma galerinha ali. O da ETA final dá pra gente montar vários times. Vamos ver. Vou deixar o Olivier, rapaziada. Ia mandar embora, mas... Problema, não. Bora. Obrigado aos mecenas que já estão ajudando aí. Com ajuda ou sem ajuda dos mecenas, o presidente do Joaima vai ter que fazer merda. Pode correr, não. É, pois é, né, cara? E o dinheiro entrando na conta, eu não tô nem aqui, cara. Eles estão financiando os PEC e a gente vai fazendo mais PEC, mais PEC, mais PEC. Quem és tu, meu garoto? Camisa 4? Marlon. Cara, de mal é Marlon. Não vai virar mingau. Mas se for de time pequeno, time desconhecido aí, tá? Já dispensa do Avelha, porque aí já... É, três trelas. Já tô mandando embora. É, vai limpando. Bora que bora. Lembrando, a galera que estiver assistindo no YouTube, deixa o seu like, galera. E outra coisa, mano. Quem não sabe, a gente... Do YouTube, a gente sempre vem aqui pra Twitch também, tá? Então, quem quiser vir fazer companhia aqui, será um prazer. Pra você aí que tá revoltado comigo, cara. Quer se matar e ferir o dedo na garganta e sair rasgando. Não posso fazer nada, hein, mano. Vamos lá, então continua. Você me perdoa? Você me perdoa? Ainda tô... Ainda, pô. Você me perdoa? O do Alexandre, né? O Alexandre fica gastando dinheiro jogando no PS4, é como o do Alexandre. Depois os caras vêm atacar minha live, cinco estrelas. Verdade. Ai, é porque... Mas você percebeu? O Alê chegou na cal e começou a chegar os haters também. Primeiro cinco estrelas. Primeiro cinco estrelas. Não, não, não. Eu cheguei e ele já tava aí. O contrário. A culpa de seu secretário aí, ó. Cara, aí. Você já reparou, cara? Aqui o streamer é problemático. Os mercenas do time do streamer é problemático. Os mercenas envolvidos em treta grande. Os caras entram em confusão, em conflito, destruição em massa. Tudo que... Mano, tem o barulho aluno. O Alê tá com os dez junto aí, hein? Ô, ô, ô. Você viu que já tem até uns empresários querendo extorquir moedas dos seus mercenas aí. Porra. Mano, isso vai dar merda, cara. Olha esses caras, caralho. Já tem uns empresários querendo extorquirir. Isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda. Uma merda. Só os milicianos. Tá os milicianos, cara. Tá os milicianos. Até miliciano. O Fernando Juro que tem até miliciano da Vila Mimosa na parada. Caralho. Isso, rapaz. Esse cara é foda. Pô. Ai, caralho. Cara, você vai vir com 50 contas e vai ser bloqueado e denunciado, cara. Vai se tratar, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Passa o papo e denuncia, gente. Pelo amor de Deus. Galera aí, mano. Já vai, já. Fala, Fernandão. Lindo. Fala, Rafão. O homem já voltou, já? E aí, meu querido? Vamos juntos. ADM de puteiro no RJ é foda, hein, caralho. Ui, rapaz. Olha o Fratesi. Já libera o Fratesi aí, Zé. Não passou nem na porta do clube. Coitado do Fratesi aí. Os mercenários falaram, se esse cara entrar aí, eu cancelo minha assinatura. Ai, caralho. Bora aqui. Bora, Konami. Bora, Konami. A saga em busca do goletão. Vamos, caralho. Matar a camisa, atirar a camisa. Troca de time, troca de time. Palomino. É o Palomino, bugador. Ô, Alexandre, então fala pra nós aí que você tá participando do GMC. Que isso, cara? É a reunião dos gastadores de moedas compulsivos. Você tá indo lá pra fazer parte. Comecei a fazer peca agora aí, o Heberti. Eu saio do A. Eu saio do A e vou pro GMC. É, caralho. É o Pascoalzinho que tá... O presidente do GMC é o Pascoalzinho. O Pascoalzinho vai curar todo mundo. Os gastadores de moedas compulsivos. Que isso? O Pascoalzinho que é o... O Pascoalzinho que é o... Como é que fala lá? O palestrante lá, o responsável pela reunião. Faz a intermediação lá. Ô, Palomino. Ó, pode... O que a gente vê aí no NACAU aí, ó. Pode bloquear esse Herbert aí, ó. Isso é bot, cara. Ih, rapaz. Ah, é? É bot, ó. Tá aí. Ndombele eu tenho um especial, rapaziada, nessa conta. Eu não vou nem ficar... Não vai nem vir com o time, tá? Ah, c******. Vem com o time, tá, mano. Ndombele. Ndombele, bugador. Gameplay muito gostosinha. Saudade do Match Day, cara. Konami tem que trazer o Match Day de volta, velho. É, Robinho, cadê a pôr do Match Day, caralho? Quero o Match Day, pô. Quero jogar com o meu time completo, caralho. E quero moeda também, que eu tô fazendo propaganda desse jogo quebrado do caralho. Só bugueiro jogando essa merda aí, ó. Arrombado. Quero moeda também. Pô. Tô cansado de você, viu, Robinho? Tô me cansando de tu, meu garoto. Eu, hein? Dá umas moedinhas que a gente volta a lembrar. Refrescar, meu amor. Refrescar sua mente, né, Léo? Tem que refrescar a mente aí. Propaganda gratuita dessa porra, cara. Tô ganhando nada, caralho. E veio ele. Ah, não. Peregrini. Ah, Peregrini. Já tenho você. Nem referência você tem. Você não tinha, cara. Cai por enquanto aí. Depois eu mando embora, se precisar. Peregrini, eu acho que eu vou montar a Roma, cara. Tem muito jogador da Roma, né? Só falta ver o de bala, perna quebrada lá, né? Pô, só vem zoado, cara. O Rafa é um inconstante. O Rafa vai brigar com você, hein? De bala inconstante. Mano, Rafa e um cachorro dando aquela cagada. Um cachorro dando a cagada até a maior moral. Que isso. Que isso. O Rafa me lembra muito uma frase que eu acho que eu guardei no resenha. Depois eu vou mandar pra você lá no Discord, mano. Que foi uma frase que o cara com o Vasco caindo marcou, mano. Posso até cair pra quarta divisão. Mas se o Flamengo não ganhar nada, pra mim já tá bom, tá ligado? É um negócio mais ou menos. Pensamento de um Vasco caindo, tá ligado? Pensamento de um gigante. Posso até cair pra quarta divisão. Mas se o Flamengo não ganhar nada, pra mim já tá bom. Eu vou achar, eu vou achar essa figurinha, cara. Eu vou achar essa figurinha. Essa figurinha é um meme do cara. Situação pra você tá feia, viu, Rafa? Só pra te avisar. Eu vou achar. Mano, quer ver? Eu vou ver se eu acho ela aqui no... Vou ver se eu acho ela aqui na sua favorita aqui, ó. Rafa, na moral, na moral. No dia do Peixe, agora na moral. Ó, papai, papai Oxuma. Pega a visão. Papai Oxuma, mais um mecena. Acabou de mandar trintão aqui pro Joaima FC. Menino Oxuma Galete já quer ver o Joaima falir. Grande Oxuma. Ele não acha que só 60 giros tá pouco, não. Ele quer ver o menino Joaima passar e digitar a senha lá no Pix, lá e se arrombar todinho. Bora. Gabiadinho e puxador de marcação com 31 anos. Você vai puxar e é o... Tu vai puxar e é o... A gente fala o que que você vai puxar, seu arrombado. Não, eu tenho que achar essa... Põe isso. Põe isso, é, cara. Põe isso, é, cara. Pô, cara, o Fernandão pediu um vídeo lá do Pastor e mandou no grupo da família mesmo. Esses caras não tem noção. Mano, esses caras é loucos, cara. Esses caras é loucos. O cara pegou o vídeo e jogou no grupo da família. Esses caras é loucos, cara. Mano, esses caras não é normal, mano. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Dá pra ver, Alexandre. Dá pra ver. Quem que implantou a Discord? Não, eu não implantei. Eu mostrei na minha live. Os caras pediram o vídeo. Não, 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 não. Eu me responsabilizo com o mesmo problema. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha, qualquer dia desse, Léo. Qualquer dia desse, Léo. Tinha que fazer uma live aí só de react de vídeo, cara. É mó da hora, mano. Valeu, Oxuma. Sabe que eu te amo, meu garoto. Porque sabendo que você tava dando região de dar copinha no Capiroto, rapaz. Pô, Oxuma dando... Não, 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 não. É assim mesmo. Essa copinha é pra tirar a gente do sério. Não, é que você não viu os gols que eu tomei de negro com 70 de espírito de equipe. Não viu porra nenhuma, cara. Ai, caralho. Isso aí dá até uns melhores momentos na live, tá ligado? Nossa, luta e eu xinguei porque não deu pra aguentar, cara. Muito vagabundo esses caras. Bora, quem chegou aí? Quem chegou aí? Quem chegou aí? Bugadinho? Bugadinho com o de Pascal? Bugadinho. Pior que ele é bugadinho, cara. Teve uma carta especial desse cara no 21, não teve? Não sei se a galera lembra. Teve uma carta especial do Play of the Week desse cara. Esse aí, mano. Ele é bugadinho, mas ele vai virar mingau. Tchau. Cara, aqui com dificuldade ou sem dificuldade. Guletão vai chegar. Papai Gullet. Cachinhos. Parece que a Gabriela Eduarda comentou aí. Minha querida chegou aí também. A Gabriela também não pode ver um pack também. Essa menina... Gabriela, mostra. Essa menina é compulsiva. Ela não pode ver um pack que ela fica toda feliz. Ela gosta de ver o extreme se lascar. Tudo. Gabriela. Mari Luisa. Alessandra. Pô, as meninas do chat aí da hora. Falou que é pé que essas meninas vêm todas felizes. A Alessandra gosta de ver os caras escrevendo. O português dos meninos. Alessandra ama o português desses meninos dessa live. Do YouTube e da Twitch. Os meninos bons de português. Que uma beleza, cara. Nossa. Só tem assassino do Manuel aí. Quando a Alessandra pega, só o assassino do Manuel. Pô, o pior é que os caras esquecem que existe... Não, sabe o que é pior, mano? É que os caras esquecem da vírgula. Eu escrevo mal também, mano. Eu falo... Pra falar até que eu souber, mano. Vai escrever, menino. Não, por ele. Olha, mas... Pra mim, você tenta, né? Você dá uma lidinha. Estou certo, você tá errado. Não, eu quando eu tô ali... Eu dou um Google aqui pra poder ver se eu vou escrever certo. Quando eu tô na dúvida. É, não dou esses mole, não. Mas tem uns caras que... Ah, o Master Games aqui não tem negócio de fatura, não, cara. Aqui é no Pix mesmo, pai. É, é a vista. Um e não, cara. O cartão... Eu agora, eu agora, só depois que eu fazer algum tipo de promessa nas lives agora, pra outros pegam. Mas o cartão com o Leão falou que tá estourando aí é de débito. E aqui é no Pix. É. Não, se eu deixar a culpa pra procura, eu tô enrolado, pô. Você tá maluco, cara. Porra, na moral, tem um... Um político aí. Meu Deus, meu Deus do céu, meu garoto. Meu garoto. Grande coalhalé lá. É uma lenda, né, cara? Uma lenda em atividade, cara. Mas vai ter que virar mingau. Vai virar mingau. Se você tirar o Boga aí, você vai liberar o time ou você vai liberar o Boga? Vai liberar o Boga. Vai liberar o Boga. Não, o Boga, a frase do Boga é pro Rafa. Depois do Boga brilhante. Não, depois que ele falou que o Boga brilhante dele ia brocar o Ed, eu falei, meu Deus do céu. Mano, esse foi em live, cara. Esse foi no meio de uma live, cara. Sabe o que é pior? Que essa porra foi no meio de uma live, cara. O Rafa tem muita, né, cara? Não dá, cara. Não dá, não dá. O Boga brilhante é foda. Ele mandou com o Boga brilhante dele ia brocar. Aí, Ed, eu mudo o meu... Não, o melhor foi ele falando assim, ó. Cara, eu mudo o meu nome se meu Boga brilhante não te brocar. Falei, meu. Rapaz. Caramba. Essa live é a pior live do planeta, tá ligado? Mano, essa live é a pior live do mundo. Os caras ainda assistem, cara. Meu Deus, não dá. Jesus amado. A última do Rafa foi a da linguiça, né, meu? É, não. Você é meu nível. Não, o Wesley ainda pudeu ele, né? Na edição com o Wesley, ele pegou a parte lá e deu. O Wesley é nojento, né, cara? O Wesley é nojento. Ó, Muriel, 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 eu sempre estou dizendo no começo do seu futebol. Não, não, Alessandro. Não, Zé, que sempre estou falando pra tu, pô. No dia do Ed, ele é uma discussão pesada aí, né, mano? É, que estava no negócio, não, o DR tirou o Boga brilhante. Pô, Léo, você vai tirar o Boga brilhante aí? E vai me sofrer lá? Aí o Ed falou assim, Ah, cara, esse Boga aí não joga porra nenhuma. Eu tinha no time aqui, até dispensei, mano. O Rafa ficou puto, o Rafa ficou puto com a situação e falou assim, Ah, Ed, cria a sala aí, já chama. Se o Boga brilhante não te brocar, eu mudo o meu não. Falei, não, você não fez isso no meio da live, né? É louco. Você não fez isso no meio da live, não, Rafa. Aí agora é da linguiça. Ele não, Alê. Quando eu falo da linguiça, os caras... Porra, mano. Não, porra, mano. Não, eu tô lá tiltado, xingando até a quinta geração da minha família, da família do cara que eu tava me bugando. Aí vem o Rafa e manda essa da porra do linguiça. E aí ele percebeu que falou a merda, mas o Alexandre não perdeu a piada. E eu lá pulo, mano. Eu demorei uns 15 segundos pra processar a informação da mancada que ele deu, cara. Cara, logo agora que a linguiça ia entrar, falei, meu... E aquela clássica, Edilhão? E a história do Cano? E a história do Cano? Não, ele tem uma clássica, pô. Uma das primeiras dele que eu vi aí. Nós ficamos comentando um monte de jogador, né? Nós falando do jogador, fala do jogador aqui. Ele fala do jogador. Aí virou pro Léo e falou assim, ô, Léo, você conhece o Redondo? Não, a do... A gente só para... Ô, isso é bullying. Ô, isso aí é bullying, meu menino Rafa. Isso aí é ataque. Isso aí é bullying, ataque, meu menino Rafa. Isso aí tá virando bullying, ataque, meu menino. Vocês tem que parar com essa... Você lembra do Redondo, Léo? Você lembra do Redondo? Ele vem se depender. Ele vem se depender. Não, não. Para, para, tu. Ele vem se depender. Para, tu. Para, tu. Para, tu. Fica no pente aí, cara. Rouba a brisa do caralho. Porra, na moral, cara. Na moral, Léo. Não, ele, ele, ele. Ele tá silenciado, ele. Ele tá silenciado, tá quietinho. Ele, ele. Mas a clássica do Rafa, a clássica do Rafa foi onde tudo começou. Foi quando ele falou que gostava de levar umas ripadas nas costas. Madeirada, porra. Madeirada. Madeirada, madeirada. Madeirada, mas o que eu falo? Aí, foi. Aí, aí, aí. Lá vem, lá vem, lá vem. Já prepara, já prepara os clipes. Já prepara os clipes aí, já. Foi dito, foi falado. Não adianta voltar atrás. A vida é assim mesmo. Porra, velho. Mas, porra, a última foi foda, velho. É porque eu colocava o clipe no jogador, mano. Aí, do nada, eu falei, cara, porque o cara puxou o cabo na hora que ia fazer gol, pô. Aí, eu falei, caralho, mano, na hora que o Linguiça entrar pra fazer o gol, aí o Alexandre. Não, você não falou de fazer o gol, não. Você falou da Linguiça entrar só. Linguiça entrar, pô. É. Depois que eu falo da Linguiça, depois que eu falo da Linguiça, vocês reclamam. Você vai falar, pô. É, pô. Não, porra, caralho. Linguiça joga, pô. Linguiça joga pra caramba. Essa live aqui tem que ser estudada pela NASA, pô. Na hora que a Linguiça entrar, eu jogo mundo. Mano, quando o Rafa... Não, não. Quando o Rafa entra na cal do Discord, mano, a NASA vem. A NASA já encosta. Opa, pera aí, vai sair alguma coisa especial daqui. Não, não, não. Vai sair alguma coisa especial daqui, cara. O Rafa tá na cal, o Wesley fica ligado lá, o Wesley nem pisca aí na parada. Não, o Sérgio já clica no botãozinho de gravar, tá ligado, mano? Não, não, não. Já faz os cortes. É tão sujo. Tão sujo que ele chega pra mim, tipo, às vezes eu tô lá na live, ele chega. Ô, fala alguma pérola aí, mano. Vou mandar pro Léo entrar aqui, pô, na live. Não, não, pô, essa live aqui tem que ser feita desde a área 51, cara. Certeza que isso usa, cê é doido, cara. Vou te falar um bagulho. A NASA vem e vem na certeza, cara. Cê é louco. Isso aqui cura depressão, isso aqui cura mal-olhado, quebranto. Isso aqui só não cura viadagem, porque o Rafa tá aí ainda, magia. Peraí, 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 peraí. É isso. Eu tô guardando, não, cara. Que isso. Brincadeira, Rafa. Cê sabe como eu te considero, né? Olha o cabelinho desse jogador aí, mano. É o Zirkizi. É o Zirkizira. Toma aí. Olha o cabelinho do Zirkizi. Ele era do... Esse cara era do Baia, pô. Era, reserva do Lewandowski. Meu Deus, o Lewandowski tava vindo de reserva no Baia. Rapaz, agora, ontem, o que o Moutinho fez, mano? Que passe, velho, pro... Não, o Rafa, cara. Cê tem que entender que o Rafa, ele é um meme ambulante, cara. Ele não combina essas coisas. Tá ligado? Da hora, da hora. Porque quem cai na live, pensa assim, ó. Não, mas isso aí é combinado. Esses caras conversam em off lá. Num momento tal da live. É uma pinóia, mano. O Rafa é de nada. O dia do Alexandre, mano, eu tava puto. Cê não tá entendendo. Quem assistiu o vídeo, vai ver. Eu demorei uns 5 a 10 segundos pra processar a informação, tá ligado? Cê é louco. É, pode jogar, cara. Quer ver, dá muito meme? É quando tá o Rafa e o Ed na mesma calma. Não fala, não. Quem tá seguindo essa live, ele vai entrar. Não fala isso, mano. É, o Ed. O Ed, entra aí, Ed, meu querido. Meu querido. O Ed, cheio cantando, velho. Não, não, não. O Ed, meu baiano favorito. Aí eu derrubo a live. Aí eu derrubo a live, não. Entra aí, Ed, meu baiano favorito. A sua presença tá sendo solicitada nesse Discord aqui agora. Chega aí. O dia que ele tava... Nessa brincadeira, ele já foi 2 mil moedas. Bora, Konami. Sabe, sua linda, que eu te amo. O dia 3 horas da manhã. Lembrando aí, Mercenas. Quem quiser ajudar o canal aí, Mercenas. Mercenas que quiserem ajudar o canal. O Chuma já doou mais 30 reais. Então, o chicote vai estralar. O dia o Ed tava na live da madruga aí. O Ed na live da madruga, 3 horas da manhã. E eu saindo pra trabalhar aqui, assistindo a live da madruga do Léo. Ele, do nada, ele falou assim, cara, eu fui lá fora agora, escureceu do nada. 3 horas da manhã. Ele escureceu do nada, mano. Eu falei, gente, o Ed tá usando algum tóxico, mano. Ele não pode tá bem, não. Ele falou, como escurecer as 3 horas da manhã, mano? Me explica aí, cara. Do nada, Ed. Eu falei, gente, escureceu do nada. 3 horas da manhã. Não, não, você perdeu o dia que tava eu, ele e Pascual, mano. Foi na... Puta, como é que eu ando naquele bagulho lá? Eu acho que foi no ano passado. No carnaval do ano passado, mano. Que tava tendo uma micareta lá na Bahia. Tava tendo uma parada de show lá. E aí ele entrou na carro comigo e o Pascual, mano. E ele... Você tá escutando aí, Pascual e Léo? Você tá escutando? Não, na live da Twitch. Era o quê? 2 da manhã. Tá escutando aí, mano? O som tá tocando aqui dentro de casa. Ele falou, Ed, você não tá puro, não, 2. Cara, você tá escutando o bagulho da janela da tua casa. Você tá no discórdia. Ninguém tá escutando nada, não, mano. Ninguém tá escutando nada. Ah, mano, eu pensei que você tava escutando aí, cara. Pô, o show tá rolando aqui mó da hora, tá ligado? Falei, mano, o Ed... Não. Aí ele tirava os bagulhos da cartola, os bagulhos de... Menino Raikas chegou, rapaz! Periód do Ed, Ed. Você trouxe a sorte, Ed. Eu te amo. Eu te amo cabelo de play... Como é que é o nome dos cachinhos do Ed lá com o Páscoa Falou, cara? Caralho, é o... Como é que é o nome do creme lá com o Karaúcio que fica lá? Porra, mano. Como é que é o nome do creme lá com o Karaúcio que fica lá? É o Neotrox. Neotrox. É o Neotrox puro, rapaz. É o Ed. E aí, é o Ed. É o Ed aí, ó. Olha o Ed aí, ó. Olha a cara do Ed na tela. Olha a cara do Ed na tela aí, rapaz. Se liga, se liga. Olha a cara do Ed na tela, mano. Se liga. Ô. O que é que é a missão? Ó, chat, escuta essa do Ed, ó. Escuta essa do Ed. Eu falei com ela assim, ô Ed, qual show que tá tendo aí na Bahia agora no Carnaval? Ele falou assim, vou mandar pra você aí o encarte do show. Mandar no Discord lá o encarte do show. que vai ter aqui na minha região, na minha cidade aqui. Aí ele mandou o encarte do show, né, cara? Eu tô vendo o encarte do show dele, sei lá. Foi, é, é, Léo Santana, é, não sei quem, Calypso e Gabriel Diniz. Eu disse, Gabriel Diniz. Eu falei com ele, ô Ed, o Gabriel Diniz não morreu, cara? Por um ano, por um ano, por um ano, por um ano. Ih, caralho. Postei errado, cara. Esse cartaz aí é do, é de 2019, os cartaz aí, cara. Postei errado. Ele pegou um cartaz qualquer lá e postou pra nós, cara. Gabriel Diniz. O Elzito, o Elzito, tá na live, Elzito? Aprende o bug do Ed. Vamos, o Ed, que o Raikann chega. Chama o Ed. Cabelinho, você viu lá, né? Cabelinho dele lá, todo encaixadinho. Chama o Ed, que o Raikann vem, hein? É o novo bug. Chama o Raikann que o Ed vem. Ou, quer dizer, chama o Ed, que o Raikann vem. Oi, 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 oi. Eu vou até comparar, cara, de montar aqui, eu paro. Chama o Ed, que o Raikann vem. Chama o Ed. Vamos, caralho. Ó, o problema com o Ed é um baiano meio que a paella com as ideias. Duas mil moedas chegou. Tá lá, ó. Cento e trinta giros, ó. Falta cento e trinta giros ainda, mano. Tá lá, ó. Vinte giros. G2? Que delícia, rapaziadinha. Então, ó. Devagarzinho, estão chegando, né? Wesley, editor. Ó. Vou mostrar ali, ó. O time do homem. Time do guletão. Aqui, ó. Olha o time do guletão. Não é o time do Romário, não. É o time do guletão. O time do guletão. Guletão FC. Guletão FC. Tá ali, ó. Guletão FC. Vou ter que dar uma saída aí. Vou buscar meu filho na babalha, hein? Valeu, meu irmãozinho. Valeu, cara. Valeu, valeu. Valeu do chat, hein? Valeu do chat. Valeu do chat. Valeu do chat. Primeiro chegou. Ed chegou. Ed trouxe o homem. Nosso volante está aqui, ó. Só esperando o guletão e o VanVan. Que nós vamos atrás. Não tem essa não, hein, mano. Aqui o futuro é brilhante. Nós vamos atrás da brincadeira. Bora. Bora que bora. O leiro... Zoou, esculachou nosso menino Ed. E agora quer sair pela tangente, né, cara? Cara, cara sujo, né, mano? Ah, ele é desculpa da babá, né, velho? Eu que... Um dia eu queria descobrir essa babá, velho. Ih, rapaz. Ó, pera aí que eu vou sair que eu vou ali na babá buscar meu fiote. Tá bom. Ele sai às quatro... Ele sai às quatro, volta às oito. A mulher falou, onde você tá? Foi na babá. Na babá, pegou a moleque. Você já deu uma treta com ele, a morena, mano. Você é louco. Ele apanhou na live aí, cara. Eu escutei uma cacetada. A morena não nos escute. Não, eu escutei uma cacetada, cara. Ele não quis falar, mas ele apanhou, mano. Uai, o Dest agora joga no Milan? Vai ficar, mano. E o Dest, tá no Milan, cara. Jovens. Infelizmente. Infelizmente não, cara. Ele é craque, esse moleque aqui. Quer dizer, craque entre aspas, né? Pelo menos no PES 21 ele tinha uma carta que era a melhor atrás do jogo. Vamos que vamos, galera. Haykamp veio com duas mil moedas. Mano, eu tô com esperança que vai vir mais um, hein? O Letão ou o VanVan vai desembarcar, hein, cara? Eu acho, hein? Caralho, cê é doido, mano. Haykamp veio com duas mil, eu tô com esperança. Bora. Vai chegar a Konami recompensando todo o sofrimento do Joel MFC. Tanta moeda que nós já demos pra ela. Robin, hum? Vou te xingar não, irmão. Te amo, cê tá ligado? Hoje é o botão especial lá, né? Aquele tireiro do Playhouse Week. Como é? Como é? Como é sem vergonha, né, mano? Te amo, Robin. Como é pila. Robin. Olha mais doze mil moedas pra aquela propaganda, Robin. Tem meu zap, hein, pai. Manda aí que eu gasto em cinco minutos. Tem meu zap, hein, papai. Tem meu zap, hein, papai. Ô, Djalma, carruína. Aí nós, né, Alisson? Cê tá ligado, né? Nós temos que pegar aquela pincelha pra trocar naquela resenha lá no Pascoalzinho, né, cara? Caralho, Pascoalzinho só na... É, dormiu de novo, né? Cara, que porra de velho que dorme, né, cara? Meu Deus. É, dorme pra caralho. Cê é louco. Eu tenho até uma energética ali que eu tô morrendo de sono também. De novo? Caralho. Rapaz, ele acordou tem meia hora, bicho. Eu tô com sono de novo, Elzito? Hoje cê tava bom. Hoje tava nessa live dele. Só levando o gronha de bugueiro, ó. Não gronha não. Eu perdi só três, filho. O jogo todo. Ah, o cara é igual você perdendo três. O peso é igual o nosso perder trinta, velho. O peso é maior, tá ligado? O bom foi o final, né? Os amiguinhos tentando não deixar. Aí veio um. Esse cara aqui também tinha uma caixinha bugadinha também. Quem lembra no especial dele que tinha? É tipo o Pablo com o match dele. Mas tá bom. Pô, Jean, o cara quer comparar o peso da derrota dele com as nossas, Jean. Pelo amor de Deus, né, velho? Não tem que comparar o DJ, não, velho. Bora. Bora, Konami. Manda o Vamvão pra nós. Eu tô mandando... Não, eu quero o goletão, né, mas... Eu tô querendo que você mande o Vamvão só pra eu ir atrás do goletão. Só pra eu zerar a caixa. E... Bora, Konami. Sua linda. A jovem... Manda pra nós, porra. Você quer moeda, caralho. Do Napoli, vamos mandar embora? É o cara de Cavelha. Vamos mandar porque eu já peguei a carta especial dele, rapaziada. É, eu... E eu vou te falar uma coisa pra você, viu, cara? Por mais que a gente zoe o Rafa, mas realmente a manacata dele é muito boa desse maluco. O Maluca é embaçado, velho. É um dos melhores jogadores da Europa dessa temporada brincando, velho. A Tchander é boa pra caralho, velho. A Alessandra não vai te perdoar, não, velho. Ah, é pecado, né? Mas eu tenho um especial, né, Ale? Não adianta ficar aqui. Eu vou montar o Napoli. Eu já tenho um especial, né, cara? É triste, mas... É a realidade, eu também não tenho tanto espaço, cara. Eu por vinho não vou... Quem me conhece dele no tempo de matchday, a coisa que eu mais detesto na minha vida é dispensar jogador, cara. É, eu acho que o bicho é desgramado, triplando, velho. Das escorregadas que o Rafa deu na linguiça, essa foi a que ele deu mais dentro, velho. Peraí, que isso, cara? Que isso, cara? Sério, sério. Sério, tô vendo as duas... Opa, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. Quem é astuto? Eu havia dito. Mais um deblige. Eu vou deixar ele por enquanto, rapaziada, porque eu já tenho um deblige. Eu vou mandar o mais antigo embora, porque esse aqui é... Como você vai tirando, é um ano de contrato, então o mais... O outro lá eu mando embora depois, beleza? Não vou mandar esse aqui, não. Tá lá. Mais uma vez, obrigado, rapaziada, que vem do YouTube. Obrigado pelo prazer da companhia, cara. Vamos testar ainda o homem hoje, hein, cara? Vamos fazer o teste aí. Hoje, como eu tô de folga do Trump, tá uma livezinha aqui hoje aqui naquela pegada, rapaziadinha. Aquela pegadinha nice. Oi? Entendi. Como é que é o Oxuminha? Entendi. Ih, rapaz. Desculpa, galera, tava aberta que eu tava falando de outra coisa. Ih, rapaz, o Oxumas tá broca. Ih, rapaz. Vazou, barulho. Vazou, barulho. É, o Hudson vazou, barulho. Quanto é que essa live, mano? Essa live, mano. Essa live tem que ser estudada. Vazou o Nudes do cara lá, que treta foi essa? Oh, oh, oh. Mano, lembra o meu pack? Esses caras podem o meu pack, mano. Olha essa ideia, mano. Meu Deus do céu. Não dá, mano. Meu Deus do céu, cara. Essa live é a melhor, mano. Conheça do Pastor lá. Você viu, mano, que era aquela do Pastor lá. Mano, eu ri alto quando eu escutei aquela porra lá. O cara mandou no grupo do futebol quando eu vi aquela porra, mano. Não, e detalhe. Pastor, tô com dois brincão na orelha. Se liga nos dois brincão que tá na orelha, mano. Parecendo dois hábitos de moto, mano. Misericórdia do céu. O maluco é o Pastor aí. A cara é daquele maluco lá do... Não, você quer arrumar treta num grupo de família, você manda esse vídeo e sai correndo, cara. Já era. Só joga e sai correndo, tá ligado? Pô, eu já mandei. Tô esperando o ban aqui. O banimento vem com aquelas chamadas do PV, tá ligado? Não, com isso. Tá aí, que é, mano. Tem alguém conversando muito. Olha o Rafael, né? Esqueceu. Tá vazando com tudo lá, velho. Olha aí, pô. Olha o fã. Tá vazando as conversas aí, rapaz. O Vale tá sendo cobrado ao vivo, ao vivo. E amanhã, sei que a gente vai fazer aquela... Ih, cara. Ih, 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 ih. Olha essa merda. Vai fazer a porta lá, pô? Que isso, cara. Ele só vai torcer a porta. Bom, mano, eu já tirei... Eu vou deixar o Selic, vai, mano. Não tem problema, não. Eu mando outros caras embora. Vai, bora. Bora, Konami, sua linda. Bora. Puletão, manda caixinhos, pô. Quer testar a gameplay do caixinhos aí da outra. Baixa o Selic aí. Pô, ela mandou logo o Raika, cara. Eu tô com medo, cara. Tu acha que ela vai mandar mais um, igual o da Box do Zico lá e depois eu acho que ela vai pro... Nada, ela vai... Ela vai mandar primeiro aí, o Puletão. O problema é ela mandar esse Big Time primeiro. Você vai fazer o que com a porta ou, Alexandre, você tá falando aí que vazou? Você quer lá de porca? Tá falando algo de porca aí. É. Pode, galera. Opa, o Nandão é o cara que conversa cantando, como diz o Pasqual. Coitado do mundo. O Pasqual é um lixo, cara. O Pasqual falou... Não, o Pasqual mandou essa. O Pasqual falou assim, pô, mano, o Nandão conversa cantando, porra. Nunca vi isso na minha vida. É que a gente vai tentar jogar no... Tava escutando a resinha do Ed aí, rapaz. Que porra foi isso aí? Não, é quase, mano, essa porra. Você é o vizinho aí. Fica falando, ó. É, mano, quando você chegar no joinha, você tinha que vir aqui na barriga. Imagina o Ed me fazendo passar vergonha. Você tá de sacanagem com a minha cara. Mentira, mas eu vou lá. Eu vou lá pra nós ir pra lá com a resinha. Cadê o... As... As mandigas do Elzinho. Então, não, Marcelo. A última... Não, não falei que saiu fácil. Saiu fácil os dois primeiro, mano. Eu coloquei, tipo... Eu já tinha, acho que, 3 mil, se eu não me engano. Ou duas... Não, tinha 1.700, sei lá. Aí eu rodei, depois eu coloquei mais 5 mil. Aí eu tirei o... Tirei o... Big Time primeiro, né? Que foi o... O Matthaus. E depois eu tirei, se eu não me engano... Foi um negócio assim, tá ligado? Não, não foi do Matthaus. Foi do Zico mesmo, cara. Eu tirei quem primeiro? Não, não. Então, foi do Zico. Não, foi do Rumenig, pô. Foi do Rumenig. Eu tirei o Matthaus e depois eu tirei... Aí só ficou o... É, realmente, eu queria o Beckenball. É, veio o Rumenig, eu tirei o Rumenig e o... Aí, tanto que os dois vêm em sequência. Os dois vêm na sequência. Isso, isso mesmo. Aí você... Aí, tipo, depois teve a do Zico. Aí você tirou primeiro o Kaká, depois o Zico, por último o Robertão. Ah, foi, foi. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, mas eu tirei rápido. Eu não tirei... Mas aí, veio o Raikard. Agora veio o Raikard. Agora veio o Raikard. Próxima box aqui, vai. Próxima box vai ser do Derby, hein, velho? É o Patrick, né, mano? Patrick, eu não vou atrasar. Eu já tenho ele. Que jogo horrível vai ser, maluco. Liverpool e Everton. Já veio, Ed. Já chegou o... O Raikard chegou, caralho. O Raikard já chegou já, pô. Não, eu falei do Ed, cara. Você vai gostar na edição, mano. Foi, não, eu falei do Ed, cara. Eu falei do Ed e ele veio, mano. Caralho. Tu vai ter que colocar o barulhinho lá. O Ed trouxe o homem, mano. O Big Tide, mano. É o Ed. Parece um compadre o Ostra. E eu tirei com duas mil moedas, Ed. Com 20 giros. É, o compadre o Ostra, um Timaya. Timaya. Ô, Pedro, a parada do Adriano Imperador tem uma notícia... O Lionel Rich. Sobre o Adriano. Que isso, que isso. Que isso. Ele perdeu o contrato de jogos. Ed, por conta da DefWeb. Que isso. Pô, peraí, peraí, cara. Peraí. Isso aí é ofensa, cara. Que isso. Como assim, por conta da DefWeb? Que isso, cara. A gente é um furacão. Vou repicar a Gabi. Vou repicar a Gabi. É o quê? 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 Prefiro é quando... É que tem um barulhinho. Por enquanto o cara me segue. Rapaz. Do xaropinho. O Wesley, mas aquele da foto que o fuleiro mandou lá no Discord tá igualzinho, velho. Tomore? Mano, eu acho que eu tenho um tomore especial nessa conta, hein, cara. Eu acho que eu tenho um tomore especial que eu vou ter que mandar esse aqui embora, mano. Vou ter que dar uma olhada lá no time do... Ele falou que em três horas da manhã tava tudo escuro. Puta que pariu, meu Deus. As ideias dele. Não, ele vai aparecer pra se defender, mano. Isso aí não vai... O fuleiro tá fudido, cara. Tem dia que... Mano, o Ed vai virar hater... Se liga no que eu tô falando. O Ed vai virar hater dele, mano. Se liga, mano. O Ed vai virar... Depois dessa aí, o Ed vai virar hater dele. Se liga no que eu tô falando. O fuleirão também é resenheiro pra caralho. É, ele é muito lixo, meu. O fuleiro é nojento, cara. Mas, ô, Master, veio agora, a última box, veio um novo, veio Stoichkov. Tem jogadores aí que até o outro PES não tinha. A Konami, o problema da Konami é Match Day, cara. Se ela não trazer Match Day, cara... Por exemplo, tem muita bola... O Alexandre, que é um cara que já roda dentro dos Lendas antes de vir o Zé. O que eu faço? Se tivesse o Match Day, o Match Day da Copa... Ó, a Copa do Mundo já mostrou isso aí, com aquela Copinha 2x100. Por isso que eu sempre falo, mano. A galera sempre vê o lado negativo. Mas, ó, a Copinha 2x100 com a outra Copa já mostrou um pouco do que era o Match Day, cara. Tá ligado? É só ela voltar, pô. É só ela voltar, velho. Só ela voltar à liga. Se ela não voltar à liga, fica difícil. Se ela fizer uma competição estilo Copa do Mundo no Match Day, todas essas cartas que a gente tirou de seleção tem uso. Que nem aqui, ó... Ale, a liga, Alexandre. A liga, Alexandre. A liga. Por exemplo, essa semana não tá italiana. Mano, se você for entrar com o Mila, você não tem que entrar com o jogador do Mila e da Inter. Você tem que entrar... Começou com o Mila, é com o Mila que você tem que ir, cara. É com a Inter? É com a Inter que você tem que ir, pô. Pronto. Montar o time completo, porque aí você abre um leque, mano. Porque quando você coloca... Por exemplo, ela já fez uma parada bacana. Eu acho bacana essa parada da liga. Eu acho até justa pra quem tá conversando não ter um time completo. Mas o jogo te deu a opção do mercado. Por exemplo, a Copa do Mundo, ela te deu um milhão, cara. Então, ô mano, você monta um time hoje com 200 mil, dependendo do time. Sim. Você monta um time com 300 mil, 400 mil. Ela deu um milhão em uma Copa do Mundo offline, cara. Então, tipo assim, não tem desculpa, cara. Não tem mais desculpa. Não tem como, assim, tipo assim, maquiar a parada. Não dá mais, velho. Não dá. Tá ligado? E, por exemplo, é a mesma coisa que ela fez lá no bagulho do Authentic Team. Ela praticamente limbou o Authentic Team. E agora você tem que ficar preso jogando só o Dream Team. Por quê? Você não tem o jogo mais... Aí eu já sou obrigado a defender aquela tese que o Fabião falou. Que ela desativa o Authentic Team pra colocar uma competição igual que tá rolando agora. Eu sou obrigado a concordar. Sou obrigado a concordar, mano. Tá ligado? Sou obrigado a concordar com o Fabião. Porque faz sentido. Por que que ela ia desabilitar o Authentic Team pra colocar uma competição dentro do do Dream Team? Não faz sentido, cara. Tá ligado? Não faz sentido. Não, cara. Não saiu o guletão, não. Só saiu, por enquanto, o Raica, mano. Só tirou o Raica, por enquanto. Pode ser xingado pelo Elzito? Lucas Lima acertou com o Santos. Ah, não. Isso aí já tava rolando já, pô. Meu Deus. Pô, calma. Pro cara que tá perguntando aí, tá aqui, cara. O guletão ainda não, mas chegou o Raica aqui, ó. Agora sim. O Raica chegou. Agora o Santos ficou forte. Ih, rapaz. Agora vai. Agora vai. Mas aí era o que nós tava conversando lá no meio da live sobre a administração dos clubes, mano. Não adianta. Obrigado, Civi. O outro cara que voltou, vai voltar aí daqui uns dias, é o Greenwood, pô. Voltou a constar nos dados do Manchester e parece que foi retirada a acusação contra ele. Aquele moleque tinha uma carta no PES 2021, foi no 2020. Nossa, pô, era muito roubado. Pô, olha o Leão, olha o Leão, olha o Leão, olha o Leão, olha o Leão. Bora. A carta era muito roubada. Agora, aquele molequinho lá, ô, Léo, é muito bom o Garnacho, velho. Tava vendo ele jogando, ele é bom, velho. Mas, ô, Rafa, o Palmeiras não é as cartas ser boas, mano. Um milhão de vezes nós já falamos sobre isso aqui já, cara. Não é as cartas, cara. É o que tem pra tu consumir. Você vai colocar o cara na ranqueada? Não vai, mano. Não vai, pô. É o que eu tô falando. A competição abre esse leque, pô. A competição abre esse leque pra tu usar a carta. Tá ligado? A competição abre o leque pra tu usar a carta. Na Copa do Mundo, muita gente montou o Marrocos. Muita gente montou seleção, nada a ver, cara. Pra jogar por quê? Porque dava pra montar a Austrália. O Bolsir montou lá, jogou com o time lá. Como é que é o nome lá? Malásia. Pra Malásia. Entendeu? Então, tipo assim. Aí, a Copa 2 e 100 foi o parâmetro pra uma parte de gente falar que aquilo era bug. Bug de o quê, cara? Bug do quê? Tá ligado aí agora? Não tem mais, e aí? E qual é a desculpa agora? Tá ligado? Já tem. Acabei de Playmobil aí, rapaziada. Vai virar muito, vai lá. Vem, cara. Agora, pô, eu tava vendo aqui o... Sim, eu jogava com o Brasil, cara. Por exemplo, eu abdiquei do banco pra jogar com o pacote do Brasil, cara. Tá ligado? Porque se você vai upar o time completo, às vezes não é legal, porque você gasta muito XP. Tudo bem que a economia dá muito XP também, né? Tem a parada que você faz, tem os bônus de login, a porra toda lá. Mas se você parar pra reparar... Cara, esse negócio de você ficar sem o banco, por exemplo. Tinha hora que vinha meus jogadores, tudo vermelho. Três jogadores meus vermelhos de time titular. Sabe o que eu fazia? Tinha que jogar. Tomava no cu, porque o cara não sabe, não via, mas o cara forçava lá em cima do jogador. Às vezes via porque eu mostrava na live, tá ligado? Tá ligado? Eu mostrava na live, tá ligado? Olha o Vina de novo aí. Vou ter que... É, vou ter que entrar lá pra dispensar com os jogadores, rapaziada. Eu já tenho o Vina. Eu não mandei o outro Vina embora. É aquele Vina lá, é esse mais novo aqui. O outro tá mais adiantado. Mas eu vou mandar essa porra aqui mesmo embora. Então tipo assim, eu acho assim, cara, ó. Cara, eu vou tirar uma live um dia aqui. Eu quero mostrar uma parte de coisa pra vocês que vem acontecendo desde 2015 até aqui. Que eu tenho no meu canal. Que eu trabalhei fazendo isso. Vou mostrar pra vocês o que tinha. Você vê que a Konami tem tudo na palma da mão pra resolver os problemas. Só que, de novo, eu acredito naquela parada, naquela parada que nós tínhamos conversado. Lembra? Das equipes. Ela não dá continuidade da equipe que ela tem. É sempre terceiros anos. Então, por exemplo, o cara que trabalhou esse ano, o ano que vem não trabalha. Porque venceu o contrato, ela não renova. Ela renova com o outro. Eu acho que não faz... Porque não faz sentido. A Konami, ela descontinua muita coisa bacana que ela já teve no jogo dela, cara. Não é possível. Cara, se você pegar a EA, cara, da Wicked League, até o mercado de transferência da EA, cara, a evolução que o jogo sofreu, tá ligado? Você tem que comparar, cara. Infelizmente, eu não gosto de ficar comparando pés com o FIFA, cara. Eu sou jogador de pés. Meu canal é focado em fútbol e pés. Mas você é obrigado a fazer esse tipo de comparação. Porque, mano, não tem condição. Por exemplo, a Wicked League do FIFA, quando começou a ficar defasada, quando a Wicked League começou a ficar defasada, a EA tirou 10 partidas da Wicked League e transformou justamente no mata-mata da Wicked League, mano. Você vê que, tipo assim, cara, velho, não é possível que lá os caras tenham uma equipe que trabalha em cima disso e nós não temos ninguém que faça isso, cara. Não tem condições, cara. E aí a gente tá aqui discutindo partida lisa, discutindo gente que tá entrando com o espírito de equipe cagado pra zoar uma competição que é a classificatória do Mundial do jogo dela. Cara, não dá, mano. Mano, século XXI, irmão. Nós estamos usando os luzes a fim de muita coisa. Não dá mais pra aceitar esse tipo de coisa, cara. Hoje eu vivo na maior metrópole da América Latina, que é São Paulo. Pagam a internet absurda pra passar veneno contra a cara de internet lá da casa do caralho. Desculpa, cara. Mano, não dá. Cadê a pôr de um servidor? Eu quero escolher com quem eu quero jogar, porra. Eu quero jogar com alguém que tem uma conexão igual a minha. Não dá mais pra gente viver mais com isso, cara. Não dá mais pra ficar parecendo coisa de chorume, mano. Não dá mais. Não dá mais, irmão. Hoje, cara, eu tenho um setup aqui em casa de 10 mil reais, irmão. Quantas pessoas têm um setup de 50, de 30, 40 mil pra passar perreio numa conexão de partida? Não dá mais, cara. Não dá mais, cara. Passamos isso já, mano. Já deu. Não dá mais, cara, sabe? Eu sei que é engraçado pra quem assiste, mas não dá mais, irmão. Tá ligado? Eu vivo da parada, cara. Eu ganho dinheiro por isso aqui, cara. Eu ganho dinheiro com a Twitch. Eu ganho dinheiro com o YouTube. Tá ligado? Eu ganho dinheiro. Pouco, mas eu ganho. Cara, não dá mais. Tá, velho? Mano, toda live é a mesma conversa, o mesmo papo, a mesma rusga, a mesma rusga. Tá louco, cara. Então, tipo, cara, desculpa, cara. Eu sei que é chato esse assunto, esse papo, mas, mano, mas tem que ser falado, cara. Tem que ser falado. Eu sei que é irritante, é chat. É, é, é... Mas aí os caras vêm vender a balela assim, ó. É sempre os mesmos que vai pro Mundial. É sempre os mesmos que estão disputando. Será por quê? Será por quê, mano? Né? Será por quê que só os mesmos que vão? Né? Será por quê? Será por quê, chat? Será por quê, é... Discord? Será por quê? Né? Vamos debater. Será por quê? Né? Entendeu? É louco, cara. Então, e aí? Né? Tô nem aí, cara. Quem é gostar de mim, quer me atacar, fica à vontade aí, cara. Vou parar não, irmão. Ô, cara, eu vou parar não, mano. Hoje eu ganho dinheiro... Já vai continuar, né, Léo? Pô, cara, hoje eu ganho dinheiro jogando uma coisa que eu... Quando criança eu sonhava em ter, que era um videogame, cara. Hoje eu ganho dinheiro jogando videogame, cara. Vai tomar no cu, rapaz. Por isso que eu entendo. Hoje eu entendo a revolta de muitos que me atacam aí, cara. Hoje eu ganho dinheiro com uma parada que eu sempre amei desde criança, cara. Sempre tive vontade de ter um videogame, cara. Sabe com quantos anos de idade eu fui ter um videogame? Eu fui ter um homem com quase 30 anos de idade, meu parceiro. Sabe por quê? Porque eu fui criado honestamente, cara. Eu aprendi a ser homem desde criança, cara. Eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, meu parceiro. Tá ligado? Eu aprendi a ser honesto desde criança. E eu aprendi a ser homem com uma mulher me criando. Não foi com um homem me criando, não. Foi com uma mulher, cara. Com uma mulher que é como diz a música do MCD lá, cara. Foi criado por uma mulher que me fez ser um homem, rapá. Tá ligado? Aí eu fico vendo uma parte de balela que eu fico lendo e acompanhando por aí, rapá. Tá ligado? E ninguém faz nada. E aí os que fazem ainda é atacado, rapaz. É reteado e é apontado. É colocado em grupo. Na cabeça deles vira chacota. Pra mim a chacota são vocês, cara. Não eu. Porque eu sou honesto, cara. Eu nasci, fui criado e vou morrer honesto, cara. Tá ligado? Na minha criação me ensinaram que ainda tem que respeitar o idoso. Respetar as pessoas que merecem respeito. Eu aprendi isso desde criança e continuo ainda, cara. E vou continuar. Tá ligado? Isso é louco, mano. Quem não é visto não é lembrado, né? Porra. Cara, aí, igão. Então, tipo assim. Até quando eu vou ficar nisso, mano? E as pessoas não fazem nada. Nego continua achando engraçado, tá ligado? Quer dizer que o cara xingar a mãe do igão, xingar ele de preto, xingar a família dele, é engraçado ainda ir pra lá e pro cara dar risada. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Em pleno século XXI. Ah, tá bom então. Sai fora, rapaz. Sai fora. Continua nessa pegada aí que vocês vão longe assim. Sim, Alessandro. Tipo, porra, mano. É uns negócios, cara. Porque eu sei que fica até um assunto maçante, mas a gente tem que puxar a tona. Você tem que trazer a tona, tá ligado? Você tem que trazer a tona. Porque tem muita gente boa também. Você resgata muita gente boa. Você conhece muita gente boa. no processo da caminhada, tá ligado? Tá aí hoje aí o Nando, tá aí o Igão. Tudo que vem de grupo lá do Facebook. O Igão aqui, ó. Dois caras que eu acho que tá aqui na caua aqui, ó. O Igão e o Nando. Dois caras aí, ó. O Lobo Game, que às vezes também até... Eu tratei mal o cara também aí. Através de haters. Tá ligado? Então, tipo assim, cara, hein? Fica difícil, cara. Esse é através de haters aí, ó. Tá ligado? Como a gente tá hoje. Ih, rapaz. Falou do Rafa, não comi. Vou dispensar só pro Rafa não me xingar. Que papinho, hein? Que papinho. Pra fugir um pouco da Beth também, cara. Caralho, porra. Mas agora é como eu falo, velho. Os caras propagam ódio. Meu irmão, a gente vai propagar informação. Não, cara. Mas às vezes o debate tem que vir à tona. Porque as pessoas ignoram isso, cara. Mano, quantas vezes você passa hoje que o cara... As pessoas querem ignorar isso, mano. Tipo, o Léo Joaima pode ser atacado e pode ser apontado e colocado em grupo. Por que que pessoa que trapaceia? Por que pessoa que buga? Por que pessoa que sacaneia dentro do jogo não pode ser exposta? Né, mano? Não, não, não. O cara é pro lá, mano. O cara joga no time e tal lá. Vai todo mundo. Pô, rapaz. Vagabundo, rapaz. Vagabundo que tem que ser exposto, rapaz. Tem essa aqui não, meu parceiro. Como diz o ditário, tá na chuva pra se molhar, irmão. Vestiu a armadura, vai pra guerra, mano. Como diz o Mano Brown lá, rapaz. É, veste a sua... Como é que é? Veste a sua armadura e desce pra arena, parceiro. É? Tá pensando o quê? Ah, tá pensando que tá na Disney, meu irmão. É isso, cara. Então, tipo assim, o problema é que assim, ó. As pessoas, mano. Esse jogo, ele entrou no limpo. E isso a gente já vem avisando desde lá de trás. PES 2018, PES 2017, né? Que hoje em dia, né? Os mesmos que fazem a piada de quem gasta dinheiro é trouxa. O que gasta dinheiro é cuzão. Então, quando a Konami colocava as boxes pro GP, que os caras ficavam dia e noite farmando GP pra zerar box e postar em Facebook da vida. Trouxa é quem compra a moeda. Trouxa é quem faz honestidade aqui, ó. Zerei a box. Na época que lançou o Ronaldo Fenômeno. Lançou o Ronaldo Fenômeno. Os caras zerou box, os caras guardou. 4... 2017, quando a Konami dificultou nas box, vagabundo ficou farmando GP em off e reclamando em rede social que só tava tirando jogador bola prata nas box da Konami com moeda. Muito rápido, tá ligado? E tipo assim, e eu fico vendo uma parte de Zé Ruela aí, tirando onda. Mas a Konami deu. Lenda do Borussia. Deu a porra toda, fez aquilo, abriu as pernas daqui e dali. Tinha competição todo dia. Tinha a opa. Ai, que saudade dos opa. E saudade do meu pau bem duro que cê tá com saudade, seus filhos da puta. Tinha essa porra todo dia pra todo mundo e vocês tavam lá zoando, mano. Como é que cê tá com saudade, rapaz? Saudade do match day, uma pinóia. Eu era atacado, mano, eu era atacado de meio dia até sete da noite jogando match day, irmão. Eu quebrei, foi quatro controle original, rapaz. Em live aqui, ó. Dava martelada aqui na mesa aqui, ó. Dava martelada aqui, ó, com controle aqui, ó. Teve vídeo meu que o negro jogou pro Facebook e hoje já tá com dez mil visualizações. Cinco mil visualizações lá. Eu quebrando controle aqui ao vivo aqui jogando match day, cara. Mas jogava. Mas jogava aquela porra com o time completo. Burlava aquela porra, não. Eu jogava com o time completo, a porra toda lá. E aí hoje eu fico vendo uma pá de piadinha dali, piadinha daqui, piadinha... Ah, cara, na boa, mano. Então, tipo assim, a gente tem que postergar o assunto, cara. Sempre, tá ligado? Você lembra quando você montou a seleção de gana, Leo? Sim, Alessandra. Sim, Alessandra. É nessa pegada aí, Alessandra. Nessa pegada aí. Tá ligado? No match day mesmo, como é sofrer, era racismo, porra. Botou não pra rasgar, mano. Quem dominava a Twitch aqui era o seu Pesep, pô. Eu fui o primeiro cara a vir pra Twitch, graças ao Fabião, que brigava muito comigo. Eu fui o primeiro cara a vir pra Twitch e pegar o verificado com seis meses, pô. Eu peguei o verificado da Twitch com seis meses, cara. Graças a vocês, pô. Foi graças a mim, não. Foi graças a vocês que me acompanham. E graças a uma parte do Zé Buceta também, que acompanhava, que achava que tava atacando. Então, você vê, os caras achavam que tava fazendo mal pra mim, tava fazendo bem do caralho. Mano, eu quero ver o cara bater no peito igual eu aqui, ó. Pega a Twitch com seis meses, honestamente, aqui, qual eu quero ver. Pega o Pesep, pega aí o verificado da Twitch com seis meses, irmão. Eu quero ver. Jogando Pes, na época, eu jogava Pes. Um jogo quebrado, meu parceiro. Sim, eu não jogo outros jogos, não. E eu não fiquei burlando, não. Eu joguei foi Pes, eu peguei essa porra com cerveja jogando Pes. Quando o Gaules fez a raid pra mim, eu já tinha o verificado. Muita gente pode pensar que eu peguei o verificado depois da raid do Gaules. Pelo contrário, eu peguei o verificado e foi antes. Foi antes, meu irmão. Eu peguei o meu verificado, tá ligado? Peguei o meu verificado trabalhando. E agradeço cada um de vocês aqui que tá comigo até hoje, mano. Não foi sozinho que eu peguei, não. Que jamais eu vou usar uma atrocidade dessa pra falar que eu peguei sozinho. Pelo contrário. Pelo contrário. Peguei graças a vocês que tá comigo aqui até hoje. Tá ligado? Então, tipo assim, cara. Velho, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, cara. Do que eu faço, tá ligado? Então, tipo assim, cara. Velho, é chato eu ficar com esses papos todo dia. Mas você tem que bater, porra. Porque tá foda, mano. Tá foda ser honesto nessa porra. Tá ligado? Tá foda, mano. Tá foda. Tá foda. Sim, sim, Alessandro. Sim. Sim. Tá ligado? Tá foda. Então, tipo, cara. Velho. As pessoas, mano. As pessoas confundem muitas bolas, tá ligado? Confundem muita parada, tá ligado? Eu fico vendo várias coisas por aí. Ah, o jogo só tá assim por causa da Konami. Ai, mas a Konami. Ah, mano. Ah, bababá. Ah, bababá. Mas não tá fazendo nada. Mano, se você pegar há quantos anos aí. Há quantos anos a Twitch. Há quantos anos o Mundial da Konami. É os mesmos caras que tão indo pra lá, mano. São as mesmas pessoas que tão representando. Cadê os caras que jogam pra caralho aí. Que jogam honestamente em off aí, mano. Cara que investe. Que dedica tempo nessa porra aqui, cara. Cadê, mano? Cadê uma seletiva justa nessa porra? Cadê? E aí, mano? Cadê? E aí, Robin 1? Cadê? E aí, Konami? Cadê? Hã? Panela do caralho? Panela do caralho? Panela do caralho? E ninguém faz nada. Todo mundo fecha os olhos pra essa porra. Tá ligado? E aí? Entendeu? E aí? E aí? Cara, eu sou um cara hoje muito realizado, cara. Tenho um canalzinho de merda aqui com... Hoje na Twitch com... Com quase 10 mil... Com quase 10 mil seguidores aqui na Twitch hoje. Com 9 mil. Quase 9.400. No YouTube eu estou com 12 mil. Mas graças a Deus. Nunca precisei. Nunca precisei. Não, mas tá voltando. Já me chamou já de novo. Vai renovar o contrato de novo. É só questão de tempo. Vou voltar pra The Live de novo. Vou voltar pra The Live de novo, mano. Jogando pés. Jogando pés. Foda, cara. Tipo assim... Velho, eu fico triste pra caralho. Hoje o meu canal é pequeno. Mas eu sou um cara realizado, cara. Realizado, cara. Eu sou um cara realizado, tá ligado? O bagulho é louco, mano. O bagulho é insano, tá ligado? Mas é a verdade. Muitos não gostam de ouvir, mas é a verdade, tá ligado? É isso aí mesmo. Só progresso, mano. Exatamente. Ô, Gabriela e Alessandra. Nessa pegada aí mesmo. Só que é aquilo que eu já sempre falei, cara. É foco, cara. Todos nós temos que ter foco, cara. Foco, mano. Eu desafio qualquer pé de pé, rapaz. Eu desafio qualquer pé rapado desse aí hoje aí. Que fica tirando onda aí, ó. 500 vitórias seguidas. 1 bilhão de vitórias seguidas. Vem aqui na Twitch. Pega o verificado com 6 meses. Aí você prova mesmo que tu é pica, parceiro. Não é não, irmão. Nunca serão. Nunca serão. Tem que ralar muito, mano. Tem que ser de verdade, mano. É como diz lá a música do MC, tá ligado? Nem todo mundo que tá é, nem todo mundo que é tá, tá ligado? Só os entendedores vão entender, tá ligado? Só os entendedores que vão entender. Vão que vão, rapaziada. Vibe positiva. O boletão tem que chegar. Eu quero jogar pro boletão ainda hoje. Agora eu fiquei puto, agora. Você finalizou lá, Léo? As bagulhas do competidor? Finalizei pro Ibetão, mano. Ih, canador chegou, rapaz. Ih, rã. Não finalizei, não. Fala doente jogando aqui. Meu Deus é, pai. Pra cima, rapaz. Beleza, ô, casa grande. Beleza, mano. Fica à vontade, mano. É, tá encanador. Pé que dá cerveja, né, cara? Caraca, o nome tá foda, hein? Tá me trolando pra caralho, né, meu? Porra, isso... Já tô gastando com cerveja. Já tô gastando com o PEC. Mandou o Raikam pra quê? Só pra meludir, porra? PEC dá cerveja aí, rapaziada. Puta que pariu. Bora. Bora. PEC dá cerveja, vai. PEC dá cerveja, vai. Quero jogar com o boletão ainda hoje, porra. Bora, Correio. Joga com o boletão. Caramba, mais um, Léo. Que sortudo do caramba, meu. Faleceu a chuva, mano. Puta, o cara tirou dois já. Não gastou nem quatro mil boletas, cara. Isso é um gênio, hein? Só que não veio o cara, ele queria que é o Gullet. Não, veio o Vambasco. Vai, Conai. Balroom. Balroom. Chegou, fala igual. Vou falar igual o Adob, fala. Vou falar igual o Adob, fala. Balroom, Scoop e Tani. Como é que é, rapaz? Porque ele fala, é Balroom, Scoop e Tani. Balroom, Scoop e Tani. Tem um outro. Puta, rapaz. Chegou o homem, tá aí, ó. Balroom. Balroom, Scoop e Tani. Balroom, Scoop e Tani. Chegou, rapaziada. Minha deus. Não, detalhe. Balroom, puxador de marcação. Você vai puxar assim, viu, negão? Você vai puxar. O que você vai puxar aqui agora? Pera aí, Toma. O que o Pascoal puxa quando ele sai? Ô, pera aí, velho. Ele já vai entrar te xingando e fica zoando ele aí pra você ver, cara. Ô, ô, ô. É o Balroom. O que é isso? Caralho, mano. Essa live é a melhor, mano. Caralho. É isso que os caras falaram que o Pascoal ia ficar bonito de drag queen, cara? Ô, 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 ô. Olha o seu Chuma. Cara, o Chuma passou a live toda calada, mano. Quando fala, solta uma pérola. Não, não. 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 Opa, beleza, beleza, Bura. Chama assim, mano. Chama assim. Chama na resenha, hein. Não, hoje eu quero jogar com o Guletão ainda hoje, mano. Manuco. Matar dessa porra, essas moedas aí, mano. Guletão vai chegar nessa porra. Bora. Bora, Guletão, meu garoto. Que isso, live vai ter eclipse solar de drag queen. Não faz isso não, mano. Pô, o Pascoalzinho é coisa... Não, o pior que o Pascoalzinho é a cara do Kohler, mano. Mano, tem uma cena do Kohler quando pega aquelas catcines da Konami. Eu joguei contra o cara. Eu tinha que ter gravado, mano. Mano, quando mostrou o cara andando assim, com tropeção, eu falei, mano, esse aqui é o Pascoal, velho. Eu não gravei aquela porra. Eu tô puto comigo até hoje, cara, por causa daquilo, cara. Puto, meu pai. Parece que eu mandou o Raika na fila da puta na 6 mil manhã. Eu podia ter parado. Eu acho que se eu voltasse amanhã, eu tirava de novo, mano. Mas se eu tivesse guardado, eu venho. Ah, pedeira. Não adianta você fazer essa pose, não, mano. Você vai virar mingau, mano. Olha que porra. Será que a Konami gosta de dinheiro, vamos dar dinheiro pra ela, né, cara? Até que hoje é folga também. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. Bora. Bora, Konami. O cara é nosso forte. Eu vou te dar o último de fazer coisa, mano. É mágico, pelo menos. É costume. Só hora que eu tô perguntando do que eu tô rindo aqui no campo. Doutora, essa Alessandra. Manda o Gugu aí, pô. O Gugu aí. Ah, mano, qualquer um, o Gugu aí. Agora eu vou zerar essa porra. Olha-se. Iconê. Esse cara também te... O Gugu aí, mano. O Gugu aí vai vir. O Gugu aí vai vir. É, Konami tá bonzinho, ó. Ele é um ícone. Iconê. Grande Iconê. Cara do boga, ó. Sorrisão maroso. Meu Deus. Olha o... Olha o Elzinho. Agora vai vir. Virou o copo. Tá... Tá virando. Tá jogando. Não, eu... Na hora dele... Não, você tinha que ver a live dele. Mano, ele trocava de camisa. Ele mudava de camisa, mano. Pô, aí ele tolava a moeda. Ih, aquilo. Vai vir agora. Vai vir agora. Aí chegou a tropa do King lá. King fez uma invasão na cara dele. Não, mano. Fala aí, é... Como é que fala lá? É... Adão Negro. Fala Adão Negro que agora vem. Não é que ele falou Adão Negro e veio e pronto, hein? Não é que ele falou Adão Negro e veio, cara. Adão Negro e veio. Corre. E é habilidoso, Alessandro. A carta dele é muito boa do Iconê. A gente dele é bem interessante. Né, desgraça. Olha o Baraka aí, ó. O outro cara também, ó. O Baraka, o Bando. Não, é o... Não é o... Deixa eu ver se é o mesmo zagueiro do tempo. É o Baraka. Não, é o Bar... Não, é o Baraka. É S.A. Ah, não. É o... Não, é o... É o outro zagueiro lá. O Forlan... O Forlan... É, eu tenho um Lenda. Consegui o... O Forlan é muito boa a carta dele, cara. A carta do Forlan é muito boa, tá ligado? Eles vão transformar todas essas cartas que são lendas, eles vão migrar pra Épico. Será, mano? Muito provável, porque eles estão fazendo isso. O Épico... Mas eles estão mantendo Lenda, Rafa. Está vindo Lenda na Box. Não faz sentido, não, mano. Não faz sentido, não, mano. Sim, é porque alguns, eles não vão mais mandar aquela Box Lenda, tipo assim, do cara... Mas ela vai mandar na lotinha, pô. Mas o Lenda tem que existir, cara. Não existe só Épico. Tem que ter o Lenda, cara. Quando tinha os Iconic Moments, existiam os Lenda, do mesmo jeito. Não muda nada, cara. Sim, sim. É porque eu... Pelo que eu estava vendo... Mas se ela transformar tudo em Épico, como é que ela vai vender as cartas? Ela não vai vender mais, mano. Não faz sentido, não, mano. A ideia dela é deixar alguns como Lenda. Lendários e outros, você só consegue pegar Épico Big Time. Já veio, cara. Já está vindo. Vai continuar vindo. Eu também acho que ela vai usar a loja também como... Todos, eu acho que não. Porque tem alguns lá que, tipo assim, eles não vão conseguir... Vem, hein, Rafa? Vai vir, mano. Já veio o Kahn. Que a gente não acreditava que vinha um bom, pô. A gente falava que sempre vinha zoado. Ela trouxe o Oliver Kahn, pô. É. O Oliver Kahn é o próprio goleiro do jogo, cara. É de time, né, mano? Seleção, tinha que começar a vim de time. Alguns é meio complicado, por exemplo. Eles mandarem, sei lá... Mas então, cara. Mas aí você tem que entender o contexto dela, cara. Por exemplo, ela mandou agora o da Itália lá. Porque não é viável ela mandar o de time, meu parceiro. Porque aí você monta na copinha. Na copinha, ela quer que você gasta pra ter um time. Tá ligado? Então, aí é o ciclo vicioso do gasto que a gente sempre tá falando aqui, pô. E mandou o Demichelis, que eu acho que não vai ter nenhum evento, tá ligado? Não vai ter nenhum evento. Tem. Outros da Europa, ela coloca. Ela vai colocar sim. Pode ficar tranquilo, mano. É, o Demichelis já dá pra pousar, né? Veio do Bayern. É. Só que, tipo assim, o Bayern... O Demichelis e o Lizarra Azul, pô. O Elber também, cara. Já mandou o Kahn, quatro do Bayern, pô. Não, o Kahn é da Alemanha. Só que o Bayern já não tem, né? Já não tem a Copa, né? Outros Europa, pô. Outros Europa, pô. Tem. Vai criar a Copa. Outros Europa. É porque, por exemplo, na época do Match Day, cara, ela sempre colocava o Match Day, que era o em casa e fora. Que era com os clubes parceiros, tá ligado? Não era pela liga. Por isso que eu tô falando com o Match Day. Mas é porque eu tô com o Pascoal. Eu e o Pascoal, outro dia, nós tivamos conversando. Cara, ela vai mandar... Ela vai criar algum tipo de competição pra tu montar time. Não tem como. Não faz sentido, tá ligado? Você ficar juntando esse tanto de carta pra nada. Empirando carta, né, velho? Sim, empirando carta. E tá chegando o momento que você tá tendo que mandar carta embora. Carta especial embora. A gente tem que jogar fora. Já tá na hora de jogar fora. O Match Day cair, a luta anima. É doido, cara. Mas é porque, assim, eu vejo que a ideia... A ideia do Iconic Moment... Do Iconic Moment era justamente pra você poder trazer os jogadores atuais numa nova roupagem. Aí agora o Big Time veio pra isso. Por isso que ela trouxe aqui Vardyol. E pode ser que ela no futuro traga os jogadores. Tipo assim, Big Time no... De clubes. Seria bem legal. Eu não acho legal, não, cara. Eu acho uma tremenda de uma merda. Tremenda de uma merda. Se ela já tem lenda, ela tem que correr atrás de lenda. Cara, eu sou trabalhista na Konami, cara. Juro pra vocês, na mesa. Primeiro que eu falava... Cara, dois lendas que vocês precisam trazer urgente pra cá. Chevi Tchenko e Vandessar, pô. O resto vocês conseguem depois. Cara, não existe quem já jogou pés da antiga que não vai lembrar de Vandessar na época do Capira Naranjo. Você é doido, cara. E o Chevi Tchenko, cara. Cara, o Chevi Tchenko no FIFA é desprezado, cara. O Chevi Tchenko no FIFA é desprezado, cara. Cara, será que ninguém da Konami já pensou assim? Cara, o cara é desprezado em um game de futebol onde o cara... Cara, vai lembrar a infância de todo mundo no pés. Quem jogou pés um dia. Chevi Tchenko e Vandessar, pô. Nenê Ucan, cara. Se você pegar na época da narração do John Kabira, era o Vandessar, pô. Não era nem o Kahn, pô. Era o Vandessar, pô. O Vandessar pegava pra caralho, pô. E o negócio... É louco, cara. A gente fala sempre sobre essa abordagem. Cara, a Konami... Aí vem uma diferença que eu sempre falei sobre... Do FIFA e da... Léo, quando eu mandasse todo mundo pra... Léo Marieta... Pariu na reunião da Konami... Ah, não. Eu não ia mandar, não. Até que o dia que o Rony... O quê? Se bem que eu dei vontade de mandar o cara, né? O dia que eu fui lá, que o cara tá... Que o Robin Hood pediu a opinião. Quase que eu mandei mesmo o cara lá. Pra casa dela, caralho mesmo. Mas aí eu me segurei, né? Aí o Robin Hood falou, não. Deixa o menino falar. É o pior que eu ia mandar mesmo. Ia dar ruim. Dois craques na Nigéria que... Ô, Manolo. Ô, Coxa... O Coxa é bom, tá? O Coxa no... Eu quase mandava a bem boa ali. O Robin Hood não deixou, tá ligado? O Coxa no FIFA é bom. Ô, Coxa, o Pelezinho da Nigéria. Ô, JJ. JJ. Ah, cara. Tem uns caras lá no tipo que eu acho muito maneiro, velho. Que você veja. O Zola, cara. O Zola é um cara maneiro, pô. O Zola, Cantona... Deixa eu ver o que mais... Mas, cara, você tem que... Só que vocês são injustos, cara. Só que vocês têm um problema sério na comparação quando vocês fazem lenda lá do FIFA com a FIFA. Cara, o que facilitou a vida da EA era o FIFA, cara. O que facilitava a vida da EA era o FIFA, pô. Sim, sim. Por exemplo, a EA... Por isso que a EA cobrou um dinheiro absurdo da EA... A FIFA cobrou um dinheiro absurdo da EA pra renovar. Porque, mano, quem fazia todo o trabalho sujo era... Era o FIFA, pô. Era o FIFA, pô. Exclusividade. De o cara não negociar com o outro. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno apareceu primeiro na Konami, cara. Foi mesmo. Foi em 2017, né? Ele e o Henry, cara. O Henry, ele... O Roberto Baggio. Ninguém lembra. E a Konami deu o giro pra você conseguir o Roberto Baggio, cara. A Konami deu o giro, cara. Eu tirei o Roberto Baggio. Consegui tirar o Roberto Baggio. Eu joguei com o Roberto Baggio. Por exemplo... Absurdo. Baggio, verdade. Não, cara. Os irmãos de Boé. Os irmãos de Boé. Você tem que muito jogador... Por exemplo, agora, cara, vai estar aberto muito contrato. E esses jogadores... É como uma vez eu vi um cara discutindo, falando... Que é uma das coisas que... Sim, ó, Alessandra. Ela colocou os melhores na época. Era o Roberto Baggio. Porra, tinha o Roberto Baggio. Quem era? Os outros caras que eu não lembro agora, mano. Só tinha uns cara pica lá, mano. E nessa ali eu consegui tirar o Roberto Baggio, cara. Deu uma sorte do caralho. Não foi, não. Oi? Primeira vez que ele apareceu. 2016. 2016. 2016. 2016. Foi em 2016 que o Roberto Baggio apareceu. Os lendas da Konami começou em 2016. Começou a parada dos lendas. E, por exemplo, o Henry. O Henry já chegou em 2017. Eu tirei o Henry na minha conta secundária. No Joaima United. Que hoje é um mão de galo. Tirei o Henry. Giro grátis. Eu tirei os irmãos de Boé também. Jogava pra caralho. Eu jogava com o meu campo. O Ronald, né? O Ronald de Boé. Meu campo bom pra caralho, mano. O cara tinha um passe absurdo. Tirei o Roberto Baggio também. Aí já foi na conta principal. Eu já tirei o Touro. Já tirei o Raí. Tinha uma galera boa já. Tinha uma galera boa já. Mas, né, cara. É aquilo que eu sempre falo, mano. Tinha muita... Mano, tinha muito lenda da hora. Teve muito lenda da hora no pés, tá ligado? É que a Konami, infelizmente, é aquilo que eu falo, cara. Continuidade, mano. O maior erro da Konami é continuidade, cara. Um dos maiores erros da Konami hoje é continuidade. Se a Konami tivesse continuidade, o bagulho era louco. Era louco. Paralho, seis mil moedas pra vir só o Raikann, cara. Vai tomar no cu, Konami. Dano em ouro já tem lá. Acho que eu vou mandar embora esse aqui mesmo. É louco. O Phenomeno era absurdo, cara. Quem tirou o Phenomeno em 2017, ele tava. 2018, ele tava. Da puta era... Da puta era o caralho, tá ligado? Vixe, era muito bom, mano. Olha lá, Roberto Badio. Roberto Carlos, Kahn, Zag e Figo. Era esse mesmo. E eu tirei ele, mano. Eu tirei o Roberto Badio, mano. Consegui tirar o Badio, mano. A gameplay dele era muito da hora. Igual. É, galera. Então, nessa brincadeira aí, mais nove mil moedas pra nós irmos em busca do Guletão e do Van Basten. Tem que tirar mais cinco mil moedas, né? Até agora, nada, cara. Mas se eu tivesse deixado pro outro dia, eu tirava mais um, cara. Eu acho que eu tiraria mais. Olha lá, o Fernandão. Pronto, dez mil moedas, veio os três. Caralho, é isso aí, Fernandão. Então, estoura no... É, no, rodou oito mil e falou que já tinha tirado o menino Van Basten. Tinha mais duas mil lá que ele falou que ia tentar. É, nós vamos colocar mais cinco mil já, mano. Última cem moedinhas, rapaziada. Tá aí, ó. Vai vir agora, né? Cem moedinhas, tá aí. Bora. Não tem nada. Tem um homem. Vou mandar mais pra mim, mais... Vou mandar mais pra mim, mais duzentos e cinquenta. Chega. Esse cara aqui também tinha uma cartinha. Pô, rapaz, tem que... Tem que ver o negócio aí do bagulho de lá, mano. Falou que o canal que mais vender gift card aí vai dar duas moedas depois. Opa, show. Então, mas nós tem que ver aquela parada lá, pô. Não, terminou a live hoje sua, a gente já faz isso. Ah, quer ver que passa pauzinho, a gente já faz. É por isso que eu te perguntei naquele dia. É uma promoção aí, caralho. É por isso que eu te perguntei naquele dia. E, e, e